Deus nas alturas, em paz a terra aos homens, por Ele amados, Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos amamos graças, com Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Ordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, a glória é Vossa suplicarão, Vós que tirais a direita do Pai, vem de verdade de nós, só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Fortíssimo, Jesus Cristo, como o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai, amém. Na glória de Deus, Pai, amém. Na glória de Deus, Pai, amém. Na glória de Deus, Pai, amém.